Estas alianças significam que vocês irão... Poupa-me, Thomas! Perdão, desculpem. É uma situação de vida ou morte. Preciso que use o anel que te dei para me salvar. Tipo agora. Macacos me mordam. Oh, bolas. Ah, dai. Só espero não ter chegado demasiado tarde. Oh céus, agora temos dois. O que é que aconteceu? Ok, versão resumida, o robótico que regressou à Terra. Ah! Descobri a fonte do poder absoluto. Temos de recuperá-la ou a Terra está condenada. Trouxe uma espécie de... Porco-espinho espacial. Eu sou um guerreiro equidna. The Paramount Pictures. Por isso... Está na hora de nos despedirmos da humanidade. E rola... A um novo normal. Este é o teu momento para ser um grande herói. É uma má altura para dizer isto, mas eu não tenho qualquer plano, Walter. Ei, tens aí uma coisinha na tua... Oh, não. Alguém pediu-me o Uber? Está frio aqui. Vamos aquecer as coisas. Sonic! Ah, boa. O Soldado do Inverno. Este ano... Nada a temer, cidadãos. Tu não sabes o que estás a fazer. Com esse fetiozinho não vais ajudar ninguém. Nós mantemos-nos unidos. Sempre, Sonic. Tu és inminável. Segura-te! Inexperiente. Indigno. Esquece este de um... Imparável. Sonic 2, o filme. Fica quieto e mora! Para alguém que se chama Knuckles, os teus murros são mesmo fracos. Ah! Brevemente nos Cinemas.